Este é o consultório do mastologista Ricardo Boff, aqui de Caxias do Sul, que acabou de lançar, juntamente com mais 8 editores e mais de 100 colaboradores do Brasil e do exterior, um dos trabalhos mais completos sobre o assunto. E por que é importante falar sobre isso? A expectativa é que em 2015, cerca de 58 mil novos casos de câncer de mama sejam diagnosticados no Brasil, e que entre 12 a 13 mil mulheres venham a falecer em decorrência da doença. Este é o livro em questão, Compêndio de Mastologia, abordagem multidisciplinar, da Lorigrafe, Gráfica e Editora, lançado dia 5 de junho, durante o 18º Congresso Brasileiro de Mastologia. A publicação de 756 páginas, dividida em 79 capítulos, é destinada aos profissionais da área da saúde. Exatamente, ele é caracterizado como um livro-texto, com teoria aprofundada sobre os diversos aspectos do diagnóstico e tratamento das patologias mamárias, particularmente o câncer, e é uma teoria associada a muitas imagens, o que faz da associação entre o teórico e o prático uma maneira muito melhor de se compreender as doenças da mama. Porém, Ricardo Boff também já escreveu trabalhos com linguagem mais acessível para o público leigo. Há mais de 25 anos trabalhando no diagnóstico e tratamento do câncer de mama, ele é autor de outros 10 livros sobre o assunto. Sendo um dos mais renomados especialistas nessa área, ele alerta para o aumento dos casos, principalmente em mulheres mais novas. A incidência do câncer de mama tem aumentado num ritmo de um aumento real de 1% ao ano no mundo todo. E, particularmente, esse é um dado preocupante em mulheres abaixo dos 40 anos. Paralelamente a isso, devido à melhoria importante nos métodos diagnósticos, no tratamento, tanto cirúrgico quanto oncológico, está havendo uma queda da mortalidade. Esse é um dado muito bom e animador. Então, o câncer de mama aumenta, que não é um dado bom, é um dado ruim, mas, paralelamente, a gente observa uma redução da mortalidade devido à melhoria no tratamento. O médico Ricardo Antônio Boff é um dos especialistas que mais publica livros na área da mastologia no Brasil e na América Latina. E um dos motivos da diminuição do número de mortes pode ser explicado por este acesso à informação, proporcionado também por seu trabalho. Informação é muito importante, né? E importante também é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce vem um pouco da informação, porque à medida que as mulheres estão informadas de que é uma doença altamente incidente, que é um problema de saúde pública no mundo todo e no Brasil, a procura por métodos de imagem, por método de screening, tem feito com que se consiga cada vez mais diagnosticar lesões pequenas, lesões abaixo de um centímetro e até mesmo lesões em fase de calcificações, o que proporciona índice de curas ao redor de 98%, 99%. A grande maioria das pacientes diagnosticadas com lesões pequenas são curadas do câncer de mama. E as pacientes de Caxias do Sul são destacadas por ele, por terem muita consciência e procurarem o diagnóstico precoce. Caxias é uma cidade que tem uma alta conscientização com relação a esse problema que é muito incidente. Então, a gente nota muito a procura por métodos diagnósticos de screening, ou seja, aquela paciente que tem indicação para fazer apenas pela faixa de idade, não tem doença, e procura os exames, a mamografia, a ecografia, eventualmente a ressonância magnética. E com esses exames, muitas vezes a gente diagnostica lesões que não são palpáveis, que não são visíveis na palpação ou sentidas no toque. Então, conseguimos diagnosticar lesões muito pequenas.